Hoje, vamos falar um pouquinho de política, né? Hoje eu convidei o presidente do diretório do PT em Aracaju, o vereador Emanuel Nascimento. A questão é simples, todo mundo quer ter candidato a prefeito de Aracaju. Porque todo mundo fala, ah, prefeitura de Aracaju, é uma desgraça, nunca vi, é um osso, está ruim. Mas ninguém quer largar o osso, a verdade é essa. E o Partido dos Trabalhadores acha que tem todo o direito de ter candidatura própria e acha que os aliados devem, sim, apoiar essa candidatura. Vamos saber por quê, né? Emanuel Nascimento, seja bem-vindo aqui. Por que o PT acha que tem, nesse caso das eleições de 2016, essa primazia, o direito de ter um candidato com apoio de todos os aliados? Boa tarde. Boa tarde, querido André. Boa tarde, telespectadores. O PT é um partido que tem estatura, né? Já mostrou que tem histórico e sabe administrar. Administrou o governo do estado duas vezes, a prefeitura duas vezes. E apoiou duas candidaturas de outro partido. Apoiou a candidatura do PCdoB, do Edvaldo Nogueira, em 2008, ganhou a eleição. Apoiou a candidatura de Valadares Filho. Inclusive colocamos o vice, que foi o Conselho Silvieira. Então, eu acho que nada mais justo do PT ser candidato nessa eleição, ter o seu candidato. Não estamos discutindo ainda quem vai ser o candidato. Mas, antecipadamente, a gente já queria propor que esse partido que nós apoiamos, apoiasse a candidatura do PT. Claro que a gente respeita a oposição do partido. Às vezes o partido quer crescer e quer ser candidato no primeiro turno, apresentar candidato no primeiro turno. e apoiar no segundo e fazer uma discussão no segundo turno. Mas essa é uma sugestão do presidente, do diretor municipal do PT, que entende que o partido tem o direito de reivindicar a prefeitura. Até porque, quando você fala em alianças, na majoritária, você percebe claramente que o PT já deu sua contribuição ao PCdoB e ao PT. E ao PSB, no caso de Valadares. Ao PCdoB, nós demos praticamente sete anos ao PCdoB. Sete anos. Edvaldo Dogueira realmente teve aí um apoio. Não pode reclamar de apoio do PT. Agora é a hora de compensar. E o PSB também estudar essa possibilidade. Agora, se não der, vamos fazer a política. Bem, o PT está numa fase difícil, né, Manoel? O PT passa por um momento difícil em todo o Brasil. Uma imagem arranhada, um desgaste aqui, outra acolá. Isso chega a Sergipe, na sua opinião, influencia, por exemplo, um candidato do PT à prefeita de Aracaju. Não vai se ressentir dessa imagem desgastada dos últimos meses, não? Existe uma imagem desgastada nacionalmente, não é? Agora, corrupção é em todo o país. O que você não tem que ter é impunidade. Quem fez, pague. Agora, você não pode prejudicar quase 2 milhões de filiados no Partido de Trabalhadores por erro de alguns. Eu acho que, na discussão, a gente tem que procurar um candidato que não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que não tem nada a ver, que defenda uma boa gestão. Até porque, fazendo justiça, os escândalos não chegaram a Sergipe. Então, aqui, nós não temos nada a ver com isso. O Partido de Trabalhadores aqui, por mais que tentassem, de alguma forma... Aí, eu tenho que ser justo. A gente não pode fazer jornalismo sem ser justo. Pelo menos, até hoje... Você tem essa história. Até hoje, não temos nenhuma informação de nada. Marcelo Deda foi um governador muito sério. Edivaldo Nogueira foi aliado. Ele foi um parceiro nosso também. Ele participou e fez aí uma administração que a gente não tem nada a dizer. Sem corrupção, você não vai dizer isso. Então, você acha que, no caso de Sergipe, ainda caberia uma candidatura com mais tranquilidade para a Prefeitura de Aracadio? Eu acho que cabe sem nenhum problema. Mas, por exemplo, em nomes. Uma coisa é a gente querer, outra coisa é... Tem diversos. Tem a Ana Lúcia, tem o próprio Rogério Carvalho, que é presidente. Tem Emmanuel Nascimento, tem o vereador Irã. Tem muita gente. É, a gente escolher a pessoa certa na hora certa. Mas, por exemplo, em relação aos aliados. O PMDB, o pessoal fala aí, Robson, Viana, fala na posse... Não, Robson, Viana, ele fala em serviço de João. Também. Pelo menos, das duas coisas. Não, das duas coisas. Mas ele tem direito a isso. O PMDB tem direito. O Robson abre esse leque, né? É. O PMDB tem o governador. É natural que ele queira apresentar. Agora, eu acho que o governador, pelo que eu conheço, o governador Jacos Barreto, ele vai tentar fazer uma aliança ampla. Até porque já tem o governo. Já tem o governo. Fazer uma aliança ampla para disputar a prefeitura com o prefeito de João Alves. E que as pessoas ficam achando que João Alves está morto. Não. João Alves não fez aquilo que ele disse. Que ele disse que seria a solução. E não foi a solução. Porque a gente precisa, inclusive, fazer essas avaliações. Que as pessoas, às vezes, mentem, traem. Principalmente a política, né? E acaba roubando a consciência do povo. Pelo que eu estou sentindo, você tem medo de João Alves crescer até 2016. Eu respeito. A obra de João Alves até hoje é o IPTU escoxante que ele apresentou. Essa é a verdade. Qual é a obra da administração municipal? Me ajude, me dê um binóculo. Aquela obra da 13 de julho. Onde é o outro? Não é? É, o prefeito cita. Tem um rol de situações. Cadê que a gente precisa ver? A questão dos ônibus, da lixeira. O ônibus disse que ia fazer licitação e não fez. Certo. Não é? Ele disse que ia fazer licitação e não fez licitação. Até agora não tem licitação. Ele disse que ia fazer um estacionamento ali na rua da frente e não fez. Mas eu senti... Ele disse que ia fazer, resolveu o problema da mobilidade e não fez. O problema da mobilidade era... Eu estava falando nesse trânsito aí da questão do estacionamento. Eu apresentei um projeto para colocar aqui... Os estacionamentos até agora não saíram. Ele vetou o projeto. Então, eu gosto muito da pessoa. Mas eu senti na sua fala inicial um certo receio com o possível crescimento de João Alves. Porque ele é líder, tem a administração municipal. Ele é um líder, você não pode dizer. Você não pode falar em Sergipe sem falar de João Alves. Ele é um líder. Você acha que João Alves ainda tem 30%, 40% dos votos da capital? Não, não tem tanto não. Mas ele fica em torno dos 20% a 25% e da administração para aumentar. E bem, aí vem aquela velha história. Olha, se tivermos vários candidatos a prefeito, teremos o segundo turno com toda a certeza. Então, você não pode descartar uma pessoa que está administrando a cidade. É líder. Você não pode dizer que ele morreu. Pode dizer. Ele é uma pessoa que merece respeito. E eu respeito mesmo sendo seu adversário. Por exemplo, o nome de Rogério Carvalho tem sempre sido lembrado. Rogério teria chance de uma candidatura a prefeito em Aracaju, por exemplo? O nome dele é um nome forte na capital? Se você for ver a votação que ele teve no estado de Aracaju, mesmo perdendo, mas é uma pessoa que faz política há pouco tempo em Aracaju, o Rosário é um candidato respeitável. Veja a votação que ele teve numa candidata que já é senadora, que teve o apoio da prefeitura municipal de Aracaju, que já foi a primeira dama do município. Tem um trabalho importante nessa área da assistência social. E ele disputou a eleição com tranquilidade, com galhardia, com força, com coragem. Perdeu, mas disputou a eleição. Isso é que a gente tem que reconhecer. Ele não desce a pessoa. A diferença de votos foi pequena. Faltou um pouquinho. Você mesmo não acreditava que fosse uma diferença tão pequena. E outra coisa, acreditei sim. E outra coisa, quem deu a eleição a esse segmento foi os meios de comunicação. Os meios, você viu aí, foi o que as pesquisas fizeram com o Rogério Carvalho. Era a diferença de 23%. Aqui para nós, sinceramente, você acreditava que ele ia chegar para o próximo? Acreditava que ele ia na rua, que ele estava na rua e ele tinha uma aliança ampla. Nós tínhamos aliança e nós tínhamos... Eu acho que a gente deveria ter usado mais a força do governador Jacques Barreto nessa grande Aracaju. Bem, vereador, eu quero agradecer sua vinda aqui. Com o Emanuel tem sempre uma polêmica para a gente tocar. E é bom assim, com as pimentinhas, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL